oi pessoal tudo bom vídeo rapidinho pra vocês bom aqui na dinamarca tem um uma página no facebook onde as pessoas doam de tudo desde pedra a carro velho tá então é aqui perto de casa uma mulher doa nessas pedras e aí eu fui lá pegar aqui é a minha bató fly 3 e eu resolvi colocar umas pedras aqui ao redor e colocar suculenta pra meio que crescer entre as pedras eu acho que vai ficar um vai ficar bonito lógico que esse ano não vai dar pra não vai dar pra ter a noção de como vai ficar né até porque já está praticamente na metade do verão e daqui a pouco o verão acaba aí só ano que vem aí eu vou fazer vou ver se eu consigo plantar algumas coisinhas aqui aí ano que vem eu mostro pra vocês o update final de como vai ficar as coisas aí é é bastante pedra não só essa tem essas tem mais no carro e tem mais lá no carrinho de mão e aí eu vou ver como é que vai ficar eu já tinha feito uns 2014 essa ao redor aqui ó eu coloquei essas pedras né eu tinha até pintado de branco eu como já saiu a tinta e aí eu vou deixar na cor natural mesmo aí eu mostro pra vocês é o update final no final do verão como é que ficou as pedras tudo mais tá bom ou se não eu planto ou se não depois eu gravo separado é eu mostro pra vocês se alguém souber e algum editor de vídeo que dê pra instalar no celular me avisem porque eu gravo agora com o celular e esse canal eu não edito mais os vídeos então joga do jeito que eu gravei e alguém se alguém souber algum editor de vídeo pra celular me avisem que eu vou querer tá bom e é isso beijo e tchau 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 tchau